Boas pessoal, meu nome é Adoceps, estou aqui para vos trazer mais um vídeo, da Crysis E vamos avançar, porque temos muito que fazer, anda, 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 temos que levar-te para mais um aquecedor E atravessamos, e atravessamos, sem problema absolutamente nenhum, eu não tenho problema nenhum em te levar a passear pela ponte Aquecedor, temos que encontrar uma fogueira Estou lá, a minha energia está caindo rápido Caramba, a minha energia está caindo, temos que encontrar uma fogueira Anda manino, aquece-te aqui, aquece-te o rabo, anda, anda Estás aí? Não, 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 fica aqui, fica aqui Fica aqui, anda aqui, ganha, ganha a energia, anda Bem, já estás assim, vamos dar aqui o save game e vamos prosseguir Vamos continuar o caminho, porque é assim que as pessoas melhor vão ver Que caramba, olha isso Caramba, olha isso Caramba, olha isso Estão vindo, vamos, vamos, vamos Nomado, vamos, move Move Move, move aonde Move para onde? Ah, temos que ir para aqui, é isso? Então, opa, anda É para aqui, é para aqui Anda, não queres atravessar a ponte Fuga 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 para a vitória E pronto, vamos fugar Vamos fogar! Vamos fogar! Fogar é o que? Eu não sei, vamos fogar. Foguemos então. Soldier? Você encontrou algum dos meus caras lá? Estão 200 dentro dessa coisa. Tudo está morto. Tudo é humano. O que você encontrou lá? O que são essas coisas? Eu gostaria que eu sabia. Onde está o seu CEO? Sgt. Keegan, ele está dentro. É um caos lá embaixo, Sgt. Há tantos hostiles para risco de outro bairro. Nós temos causas que estão esperando para extrair. Faça o seu caminho abaixo da valleta para o centro de evacos. Entendido, Major. Estou feliz de ver vocês. Parece que estamos aqui. Podemos usar algum tipo de armazenamento de alta-tech quando o bairro chegou. Eu tenho ordem para levar esses meninos abaixo da valleta para o centro de evacos. Eles estão levando todos fora! Sgt. temos mais hostiles dentro do bairro! Faltem suas posições! Temos contato! Jesus! Faltem todas essas coisas! vai! Vai! Vem! Tinha que tratar destes grandes! Estes grandes é que são complicados! Os pequenitos! Os outros os tratam! Ah tá! 2 tirinhos no bucho e eles vão... azar puto! Oh!! Mas vocês tratam destes pequenitos, fogo! Não me digam que não, tenho que preocupar as munições. Mola, boa cena. Então não há mais grandes anões. Está fixe. Está fixe, não há mais. Está fixe. De novo. Está em um grande. Um. Dois. Quem foi que esclarece? Mais. Nós estamos em um grande. Mola, estamos indo até o baleiro. Agora. Todos fora, vamos, vamos! Fica, pegue a cobre. Espere perto e há mais. Nomad, entre aqui. Vamos para sair. Nomad, venha naquele MG e cobre a nossa assa! Tudo bem, vamos rodar! Cuidado, atrás de nós! Estou lá que morreu, estou lá que sei, estou lá que morreu. Às 12h! Às 12h é à frente! É o Block Lock é à frente! Está a andar, está a andar... Isto está a andar de patins! Isto está a andar de patins! Dirija, dirija! Todas as unidades, isso é Ultra Form! Temos hostiles na caixa! Can't lock, can't debate! Para a esquerda, esquerda! Caramba! Estamos tomando fire! Eu não posso mexer essa coisa! Estou atingindo! Estou atingindo! Estou atingindo! Estou atingindo! Estou atingindo! Estou atingindo! Estou atingindo a transmissão daquele VTOM. Lieutenant, responde! Mayday, Mayday! Poder alguém ouviu? Estou Helena Rosenthal! O VTOM foi perto do rio! Acho que o VTOM está morto! Acontece para o VTOM, Domain! JSOC quer que o cilindro seja extraído de segurança! Vou ver se eu posso escravar outro ferno para você sair! Certo, roger isso! Vamos lá para o VTOM! Então pá, deixas-me aqui! Certo! Aqui está a luz do cilindro! Vamos lá! Ok, vamos lá! Alguém! Alguém! Vá me fora daqui! Vá! 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 33 Música Estão-vos a garantir que tinha visto o outro Onde? Não sei, mas tinha visto Bora Bora que eu tinha visto Bora que eu tinha visto Tem calma amor O piloto está morto? Eu acho que algo está fora Vamos lá, homem, move! O que é que eu acho que eu tenho? Estou ok? Estou caída! A porta não vai abrir! Eu posso sentir combustível! Por favor, me sai daqui! Não, homem, guarde-a-me! Eu vou sair daqui! Guarda-a-me! Não, homem, pegue essas coisas do meu lado! Estou-lhe, eu quase tenho! Estou caído! Estou caído! Estou caído? Estou caído! Estou bem! Obrigado! Estou caído! Toma aquele unitário anti-aérea e coça-nos! Achas que o cara é anti-aérea meu? Eu sou o WhatsApp meu, eu é... É guia de campo meu Escuta-se no campo Pronto Se calhar era melhor eu ter ido para... Para anti-aérea ou qualquer Mas pronto Vamos lá para anti-aérea Onde é que está mano? Olha, 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 olha Vai lá nação comigo Vai lá nação comigo Vai ou não vai? Vai ou não vai? Está aí outro Ei! Isto é potente meu Está aí outro Está aí Está aí Ai, ai, ai o maroto Ai, ai o maroto Ai o maroto Ai o maroto Já tá? Já tá? Já tá Não tá nada a fundo Só a melhorar Um E Dois Já tá, já isto agora sim Já está, já isto agora sim Eu tenho o VTOL em volta para a sua posição Está-se bem Está-se bem Então, Helena horizontal está toda? Helena, que nome bonito Por acaso é um nome muito bonito Por acaso é um nome muito bonito É um nome mesmo mesmo Muito bonito Adoro o nome Helena Por acaso estou a fazer? É um nome muito bonito Estão a ter um milenário Estão a ter um milenário a partir Não temos muito tempo Estão a ter um minuto Profeta, você vai com ela Eu vou descer o supra-se de fogo até que você esteja a partir Até que lhe vejo no carrer, Nomad Boa sorte Não puder Não tenha nada Não tinha nada Não tem nada Não tenha nada Estou a ter um monte Bem, que aquilo É uma coisa 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 Sim, irmã Estamos vamos sair Pegue seu sangue no centro de EVAC E� tentando chegar aqui Você está em uma peça. Você não pode deixar de perder os dados no seu suco. É bom se sentir querido, Major. As forças de KPA já evacuaram o Vale, mas deixaram de trás algumas unidades de artilha. Nossos garotos estão usando o suco. Não se envolvam. Que diabos? Que posição! Lá para os mozes! O que é isso está a passar? Está tudo bem? Não está a passar! Os meninos estão indo! Continua com isso! Não deixe aquele diabo avançar! Estão a chegar, meninos! Fala-lhe! 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 Não! 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 Fale! Fale! Não! Se você não morrer, você não vai morrer! Vamos! Vamos! Reboil! Essa é a VULTURE 14, chegando ao ponto de volta. O espaço de avaliação ainda é muito frio para fazer uma avaliação. Eu preciso chegar aqui, Cripto. Agora! Traga a Tupelet e dê-nos um apoio! Essa é a VULTURE 14, estamos prontos para avaliação. Estão preparados para a extracção. Ok, pessoal, estamos saindo! Vamos tirar todos de esta isla e regrupar! Estou preparado para a extracção! 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 Eu quero RPGs por esta isla! Jackson! Descubra aquela riqueza! Alguém tem que encher aquela unidade de artilha! Sim, senhor! Estou preparado para ir embora. URTURE 14 está preparado para ir lá! Já tem que chegar embora dessa isla! Agora vamos! Venha para a extracção! Chega, Major! Eu sou um general, como essa coisa! Vá fora, vulture! Esse diabo me pertence. O que é você, Major? Eu sou um marido, filho! Eu vou andar na água, se eu quiser. Eu saio da minha puta ilha enquanto eu desenho de fogo. Mas... Hang on! Nós estamos perdidos! Muitas pessoas! Fique bem! Estrela! Estrela! Morreu, morreu! O que é que eu acho que eu te faço? Fui daqueles bichos que nós vimos lá dentro daquela montanha. E agora vem... A parte que ainda menos gosto dos tanques. Pior que tanques, bem isto. Que é conduzir estas tretas. É horrível, meu. É horrível! Nunca percebi como é que se conduz estas porcarias, meu. Mas bem, vamos ver se desta vez eu consigo fazer alguma coisa de jeito. O que duvido. Sou-vos bastante sincero. O que duvido. Mas pronto, mas pronto. Faz parte do Alctrote. Faz parte do Alctrote. Não sei é se vou fazer os objetivos escondeiros. Que aqui há alguns, mas pronto. Vou tentar dar o meu melhor, pessoal. Vou tentar dar... Pode ser? Prontos. Ainda bem que... E... Estudar aquele loading também era... Era engraçado. Era interessante. Digamos que sim, guys. Acho que era interessante. Epa! Iiii! Ah! Prontos. Ok. Bora. Estou em casa, garoto. Estou em casa, garoto. Hoje o forecast é uma estrada. Temos múltiplos bandidos de aeroporto no válido. Este válido é como nada que eu nunca vi. Estou em casa. Espere, temos uma válida. Brace! Brace! Ah! O piloto está em casa! Pegue o copo aberto! Um rapaz. O que é que quer achas? Ah! Certo! Já foi. E aí... mais um bitórico. Eu não sei conduzir. Empurta-la! Empurta-la! 1-4, este é o comandante. Pegue o copo. Comandante, este é o Nomad, eu ligo! O nosso piloto está morto, e acho que temos algum dano de engenho. Temos ela sob controle, mas não sou ali. Por favor, advie-o. Copie NOMAD, os engenheiros secundários estão fechados, mantém uma alta altitude e você vai desligar os trussos primários. Estão aéreos aéreos para EVAC para a U.S.S. Constituição. Você tem um visual sobre esses amigos lá atrás? Roger. Bom, agora fique com eles, eles vão te guiar através das válvulas. Estão com nós NOMAD, temos uma equipe de marinas que estão atingindo no campo atrás, mudando para extratar. F-36 escortos estão aéreos e aéreos, ETA, 5 minutos. Roger. E eu te ataste a fazer, a ver tempos secundários. Te ataste. Prontos. É a minha opinião, vale o que vale. Tá a ver-se. Tá a ver-se. Tá a ver-se. NOMAD, pegue um padrão de subterrâneo, mantenha os olhos secundários enquanto fazemos o empenho. Roger. Bandidos em base. NOMAD, você está claro para engenhar. Ok, estamos em baixo. NOMAD, cobre-nos assim que possa chegar no campo atrás. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não sou nada deste. Vem para o espaço, NOMAD. Temos que tirar essas pelas pelas na terra. Pronto. Bom trabalho, NOMAD. Você é natural. Esses caras estão claras. Todas as unidades, o espaço está claras. Resumindo, desculpe-se imediatamente. NOMAD, fique com esses amigos. Muito apreciado, NOMAD. Há outro ponto de extracção. Um pouco de cliques na vália. Muito, NOMAD. Seguem-nos. Pronto. É... Eu vou dar aqui o SEBGAME e vamos ficar por aqui pessoal. Ah... Se gostaram deste episódio e me tão goste, subscrevam-se, adoram, adicionem as favoritas e partilhem-lhe. Se não gostaram, me tão dislike e não se subscrevam. Vemos-nos no próximo episódio de Crysis, pessoal. Já não falta muito para acabar o jogo. Ainda faltam alguns episódios. Mas já não falta muito. Ah... Então não se esqueçam de comentar. Digam o que tenham achado disto tudo. Beijinhos, abraços e... PAU!